Fala rapaziada, tranquilo? Como é que vocês estão? Meu nome é Vitor Leite, sou um dos donos aqui da Wildman, quando você está cansado de saber, esse aqui é o nosso canal, cara. Onde a gente vai trocar uma ideia aí sobre as camisas de seleção, cara. Será que elas podem ser usadas agora na Copa? Você está querendo comprar uma? Vamos ver se é estiloso, bora lá. Então rapaziada, a gente troca bastante ideia aí. Já trocou, na verdade, muitas vezes com relação a camisa de time, que muitas vezes não é estiloso, que realmente muito cara acaba gostando de sair bastante com essas camisas e a mulherada não gosta normalmente, a gente já tem várias pesquisas aí que mostram isso e também realmente, tirando essa parte, não é tão estiloso realmente, cara. Mas, nesse período de Copa, muita gente aí vê várias camisas de seleção, realmente são camisas muito bonitas, normalmente ali tem menos desenhos, menos coisas muito específicas ali do que os times aqui nacionais mesmo, do nosso Brasil. E aí a gente se pergunta se vale a pena ou não comprar, ou se já tem a camisa de outros anos aí, de alguma seleção, se vale a pena utilizar. Então aqui eu vou falar para vocês se é legal, se não é, e também, obviamente, se você quiser utilizar, algumas dicas para ficar legal também, fechado? Então, antes que eu entre no detalhe de tudo isso, já peço para você que está uma paradinha que todo mundo te pede aqui no YouTube, quer curtir, compartilhar, comentar, não deixa de se inscrever, ativar o sininho para sempre, chegar ao cabelo de novo, você fica sabendo. E claro, não deixa de seguir nossas redes sociais, tanto as minhas quanto a da Nude Man, acessar o nosso site para conhecer os melhores produtos masculinos do mercado. Vamos parar de enrolação e partir para essas dicas aí de camisa de seleção. Já para adiantar aí vocês, se é estiloso ou se não é, eu já vou dar a resposta clara, cara. Já que a camisa de time normal não é estiloso, obviamente a camisa de seleção também não vai ser ali um primor do estilo, você não vai conseguir sair com ela para vários lugares, mas tem algumas dicas aí sim, para se você gostar de camisa de seleção, você conseguir sair. Como eu falei, pelo menos essas camisas, elas têm ali cores diferentes, têm desenhos às vezes diferentes, foge um pouquinho do tradicional aqui nosso do Brasil, então talvez você vai conseguir encaixar ali em um pouquinho mais de ambientes. Então a ideia aqui é te mostrar como você vai conseguir usar essa camisa tendo um estilo legal, sem passar ali por alguma coisa ridícula. Então vamos começar com as dicas, a primeira delas é uma coisa muito básica, que é escolha camisa de seleção com cores mais únicas, cara. Muita gente gosta ali de muita estampa, de camisas que têm uma coisa muito ali diferente, só que quanto mais diferente, quanto mais carnavalesca é ali a camisa, quanto mais colorida, várias cores juntas ali, muitas vezes cores até bem fortes, menos você vai conseguir encaixar elas no estilo legal, que fique interessante ali, que fique no mínimo aceitável. Então escolha aí camisa de seleção com cores mais únicas ali, sem duas cores ou estampas muito fortes. Seguindo essa linha de uma pegada mais básica, de cores únicas, sempre recomendado que você escolha a camisa versão torcedor. Você vai conseguir enxergar lá quando você for comprar em alguma loja, ou quando você estiver realmente numa loja física, você vai conseguir ver, porque a versão torcedor, primeiro, ela é mais barata, e também ela tem muito menos detalhes. Então se tem algum patrocinador, ela vai tirar os patrocinadores. Muitas vezes, camisa de seleção, além do número atrás, tem também o número na frente, então ele tira tanto de trás, muitas vezes, se você não optar por colocar nenhum número, tem algumas empresas que você coloca o número que você quer e o seu nome. Mas até o ideal mesmo, é legal que você não coloque nenhum número, não coloque o seu nome, e também aqui na parte da frente, também vai tirar o número se você pegar essa versão de torcedor. Então vai ajudar ela a ficar, como eu falei, mais lisa, mais basicona, com uma cor mais única. E agora, junto com essa questão de cores mais básicas, sem nada muito mirabolante ali de estampa ou cor, cara, uma dica mais importante que eu vou te dar é com que peças você pode combinar isso. Como a camiseta ali de time, de seleção, ela é algo de futebol, cara, ela vai com uma pegada bem casual. Então você vai ter que utilizar peças que são também bem casual. O que eu vejo muita gente acaba fazendo é colocar uma camisa de seleção, aí coloca uma bermuda ali, jeans com sapatênis, por exemplo, ou coloca a camisa de seleção com uma calça jeans normal, com um tênis baixinho, meio coringa ali, meio formal, meio muito certinho demais. Aí isso não fica legal. O ideal para você utilizar uma camisa de time é você estar com um traje ali, uma composição toda casual também. Que, claro, você não vai conseguir sair para uma festa de noite com a camisa. Isso já é... Coloca na sua cabeça. Se você for fazer com uma balada, por exemplo, um rolê assim, um pouquinho mais noturno, não use a camisa de seleção. Com uma parada de dia você consegue, e aí é legal que você faça uma pegada mais ali, casual, voltar até com streetwear, até se você já gostar disso. Então, utilize bermudas ali de moletom. Se for utilizar uma bermuda de sarja, que você pode usar não tem problema nenhum, utilize aquela pegadinha mais moderna com o ajuste acima do joelho, nada abaixo, que aí vai ficar esquisito. Cores neutras e bem básicas, então preto, talvez um cinza e tal. Um branco eu acho que já fica chamativo demais, mas que é uma cor neutra, ela vai chamar muita atenção por ser branco. Então, por exemplo, se você colocar com uma camisa da seleção brasileira, que é toda amarelona, com a bermuda branca, vai ficar bastante destacado. Então, cores até mais escuras e mais básicas são bastante recomendadas. E na parte do tênis, claro, coloca um sneaker ali mais bonitão, talvez de cano alto, uma pegada mais casual, mais robusta, nada muito curtinho, muito ajustado, para realmente combinar com esse traje um pouquinho mais casual, mais streetwear. Dadas as dicas, eu vou falar para vocês aqui alguns exemplos de camisa de seleção, que vão seguir essa linha que eu falei, de uma pegada um pouco mais básica, com menos desenho, menos estampas ali, que vão ajudar para você conseguir fazer mais combinações, quando você utilizar, como eu falei também, não é outra dica, peças um pouco mais neutras. Já para começar, essa camisa da seleção brasileira nova, cara, atual, eu acho muito difícil você conseguir combinar, principalmente a azul, que é a camisa 2. Não sei se você viu, mas ela é azul, e ela tem toda uma marca d'água de onça, e na parte aqui da barra, da manga, ela tem um verde com amarelo também todo de onça. Então, como eu falei, foge completamente ali, tanto de cores, ela tem uma mistura muito grande de cores fortes, tanto tem o azul, que é um pouco forte, com um verde, com um amarelo, e aí tem uma estampa também super chamativa, então isso fica muito difícil para você conseguir combinar ali de uma maneira que fique estiloso. A camisa 1 do Brasil, ela está melhor porque ela está toda amarela, ela tem a marca d'água também da onça, mas é menos perceptível, mas ainda assim, eu, se fosse escolher uma ali, independente de qual que é o meu país, eu não escolheria a da seleção brasileira, justamente por ela ser muito forte. E essa nova, ela tem um amarelo meio neon ali, né, um amarelo um pouco mais aberto, é menos escuro como já foi em outras copas ali, outras versões da camisa da seleção brasileira. Então, eu vou até ler aqui algumas que eu peguei de exemplo para vocês, que é bem legal. Primeira é a da França, cara. A da França é muito legal porque ela tem um azul ali escuro, que é bem neutro, ela, como eu falei, ela não tem nenhum detalhe ali, nenhuma estampa muito grande, ela tem só o emblema da federação da França mesmo, e que não tem problema nenhum, fica bem legal. A segunda é a camisa da Espanha. Ela é uma camisa assim, um pouquinho mais chamativa, mas ela é um vermelho meio vinho, ela tem uma marca d'água, mas é uma marca d'água com meio, com estampas meio de prisma, um negócio ali um pouco diferente, mas não é nada muito chamativo, como eu falei, e não mistura tantas cores, porque a segunda cor dela é o amarelo, mas quase não tem nenhum tipo de detalhe na camisa do amarelo, ela é quase um vermelho único, um vinho único. Então, um vinho, um azul escuro já são cores, até que na nossa vida normal, né, uma camisa normal, uma roupa normal, já são cores recomendadas para você utilizar, porque são cores neutras e combinam com mais coisa. Aí, a da Argentina 2 também é muito legal, ela também é meio que um azul acinzentado, ela é diferente da da França, né, também ela é mais simples, mas é muito bonita também, também segue a mesma coisa, uma cor mais escura, mais neutra, muito mais fácil de combinar. A segunda da Alemanha é bem legal também, cara, é uma camisa meio preta com vermelho, assim, mas também tudo cores muito escuras, então fica bem legal também, não fica nada chamativo, não tem nenhuma estampa ali chamando muita atenção, então eu gosto bastante, acho bastante bonita. Aí, se você quiser ousar um pouquinho mais, tem duas que eu vou falar aqui, que aí realmente é ousar um pouquinho. O primeiro é a camisa 2 da Coreia do Sul, a primeira, né, é uma branca mais tradicional, mas a segunda, ela é meio rosa e é muito bonita. Ela é uma cor única, ela tem pouca estampa, tem só alguns detalhes, então ela é uma cor única. Se você, por exemplo, colocar uma peça básica e neutra, como, por exemplo, uma bermuda preta com tênis branco, ela entraria super legal e ela vai chamar muita atenção. Só que por ela ser uma cor mais neutra, mais básica, vai ficar bem legal, mas já é uma cor realmente muito chamativa, assim como da seleção brasileira que eu falei agora, que é um amarelo meio neon, meio, meio muito aberto ali, muito claro. E a nossa última opção aqui que eu coloquei só de alguns de exemplo, é a da Arábia Saudita 2 também, a camisa 2 deles. A primeira também é branca, assim como a Coreia do Sul. A 2, cara, ela é um verde, todo estampa, ela tem uma estampa ali, não é nem uma estampa, a camisa inteira, ela tem uns traçadinhos de verde com branco, assim, então ela é bem legal, eu gosto bastante. Ela também, como eu falei, já é usar um pouquinho mais, porque ela tem, como eu falei, uma estampa, um desenho único ali que tem algumas cores, mas quase sempre ela é uma mescla de verde escuro com branco, que também ali são cores neutras, você vai conseguir combinar bem legal também. Claro que vocês já viram aí todas as fotos, tá vendo também a foto da Arábia Saudita, é bem legal, você consegue combinar também com uma calça ou uma bermuda ali preta, fica bastante legal. Mas se eu fosse indicar ainda pra vocês, as primeiras que eu falei, que são bem mais neutras, são mais indicadas. Rapaziada, foi isso, eu desvi um rápido aí pra vocês. Como eu falei, o estilo, realmente, de você utilizar roupas de time, não é super indicado, mas nessa vibe de copa, essa vibe de seleção, realmente, às vezes tem camisas muito bonitas de seleção, então se você quiser utilizar, tem essas dicas todas aí que eu dei. Claro que eu não tô cagando regra aqui, que só essas podem ser usadas, é óbvio que você pode usar a nossa boa e velha camisa da seleção brasileira, que é muito bonita, só que realmente pra combinar é um pouquinho mais difícil, né, cara? Então, pega, se você quiser pegar essas dicas, pega, me fala aí se você curtiu, se você fez as combinações que eu falei, se ficou legal, me manda aí, eu sempre gosto de receber o feedback da galera, fechado, cara? Como foi no começo do vídeo, não esquece de curtir, compartilhar, comentar, aquela paradinha toda e, claro, não deixa aí de seguir nossas redes sociais, tanto as minhas quanto a da Nude Man, também está no nosso site pra conhecer os melhores produtos masculinos do mercado, quando nós vamos ter cosméticos masculinos, principalmente, além de todas as marcas que a gente tem lá, temos a nossa marca própria, nosso lançamento aqui de barba, que é o nosso shampoo, nosso bala, nosso óleo pra barba, e também o nosso sabonete íntimo, temos também as nossas já conhecidas pomadas pra cabelo e também o nosso elixir pra aquecimento de barba, que todo mundo já conhece aí e gosta bastante, fechado? Como também você falou aqui no finalzinho do vídeo, a gente faz nosso podcast da terça-feira às 8 horas da noite, se você nunca assistiu ou ouviu, vai lá, assiste no YouTube ou pega algum podcast pra assistir, porque é só você procurar no Nude Man que você vai achar a gente por lá também. Se você curtir, cara, prestigiar a gente é o Bibaço, manda a sua pergunta que a gente responde todo mundo, fechado? Foi isso, rapaziada. Valeu! Tchau, tchau!